Boa tarde galera linda do canal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim galera! Saindo aqui agora galerinha, vou lá no Parque Nambuco e vou estar mostrando tudo pra vocês aí, tá bom? Vai nos acompanhando aí galera! Então pessoal, chegamos aqui no parque, é um lugar bem bacana, bastante árvore, bastante verde aí pessoal, tá? E aí eu vou mostrar um pouco aqui pra vocês hoje, onde vez ou outra aí, final de semana, eu venho aqui também fazer minhas caminhadas, correr né galerinha? Pra manter aí a forma física aí, aqui tem uma academia ao ar livre aí, pra quem gosta de estar malhando também pessoal, super bacana aí, tá? Galera também vem malhar aqui ó, vez ou outra também eu estou aqui, final de semana. Tá aí galera, o campo de barro, onde a rapaziada vem, final de semana, pra estar batendo uma pelada aí, jogando aquele contra, aquele foot, legal. Gostoso galera, gostoso demais ó, o verde, a gente chega aqui ó, é um outro ar. A gente respira melhor, então vamos se conscientizar aí pessoal, vamos cuidar das nossas matas nativas. Diga não aí ao desmatamento aí galera, ó, como é maravilhoso um lugar cheio de árvore né, um verdejante, descriançado aí também, passeando, tudo bem? Olá, tudo bom? Manda salve aí pro canal, valeu! Abraço, obrigado! E aí aqui eu estou chegando agora na quadra poliesportiva aí, as criançada jogando futebol ali. Isso daqui ó, final de semana, é lotado galera, lotado mesmo. Eu e meu motorista hoje, o Júlio, Júlio hoje tá só no piloto, Júlio pilotando hoje aí o carro aí galerinha, logo logo aí vai estar habilitado. Eles vem na mão? Eu já coloquei eles aqui no ombro. Aí, olha ele aí ó, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha o meu amigo aí alimentando eles aí ó, olha só que lindo pessoal, que lindo! Vão deixando o like aí galera, vão se inscrevendo no canal, vão ativando o sininho de notificações aí pessoal, pra não perderem nada! Esses são o que? São saguin? É o saguin? É. Esses são o saguin. Olha que bonito galera, comendo na mão galera, ó. Manda salve aí, vão aparecer lá aí. Salve rapaziada, salve molecada, tamo junto hein. Valeu, ó, se inscreve lá. Manda um salve lá pros moleques do Lajão. Manda, pode mandar salve, fica à vontade. Salve rapaziada, salve pro Lajão. E o Corinthians aí? Obrigado. Tamo junto? Bom. Isso aí. Pessoal, saímos do parque aqui agora, tá? Muito obrigado a todos vocês que vão estar acompanhando esse vlog. Um grande abraço do Júlio César. E aqui eu quero deixar meu salve aí, pra meu amigo Eudes, do canal Eudes Alves. Salve Eudes. Grande abraço do Júlio César. Minha amiga Patrícia, do canal Japão Me Surpreenda. Grande abraço do Júlio César também. Tiana Pereira, do canal Tiana Pereira. Minha amiga Damiana, do Recanto do Paraíso. Meu amigo Marcos, do canal Pesca, Diversão e Cia. Grande abraço, galerinha. Grande abraço a todos vocês aí. Muito obrigado. Valeu, galera. Eu fui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.